Eu preciso de Deus, preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui, não vou Só saio quando o Senhor vem me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir a unção de Deus Sobre mim, sobre mim Põe a mão sobre a sua cabeça, meu irmão Glória a Deus A unção de Deus está sendo derramada aqui, aleluia